Você sorri com os olhos Quando você fecha os olhos Eu te roubo um beijo e devolvo tudinho Você me prende ou piora Que eu sinto mais livre Depois Brasil Lavra-se em humes Do meu dicionário Não tem nada a ver Que esforço pra te merecer Será que você deixa? Eu sinto isso Será que você deixa?